Salve, salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiano Ekundayô e antes de começar esse episódio, é claro, eu quero pedir para você, é você mesmo, por favor, comente, curta, compartilhe, ative o sininho, tá bom? E também não esqueça que o Olhar Periférico está em todas as plataformas de áudio, então se você, de repente, não quiser assistir aqui no YouTube, você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer plataforma de áudio, beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu convidei um artista lá de Parambu, Ceará, Nordeste, maravilhoso Nordeste, salve, salve aí para o pessoal do Nordeste, que também assiste, ouve Olhar Periférico. Esse artista é cantor, compositor, produtor musical e o nome dele é Ícaro! E aí, Ícaro, como vocês estão? Oi, E aí! Eu estou bem, e você? Como é que está? Melhor agora, melhor agora com a sua presença, muito feliz de você estar aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, hein? Maravilha! Bom, vamos lá. Eu sei que você produz diversos ritmos, você gosta bastante também de brincar com os ritmos musicais. É, produtor musical, né? Não preciso falar mais nada. E, sabendo disso, eu sei que você tem produzido muito um gênero musical chamado Eletropop. E aí, eu quero que você, por favor, explique aí para a galera o que seria o Eletropop, como funciona esse gênero musical. Pronto! Pronto! Na verdade, assim, o Eletropop, ele nada mais é do que a mistura da música eletrônica com a sonoridade pop atual, mais comercial, certo? Hoje, né? A mudança com o que está ocorrendo com a música, nós temos hoje músicas que têm essas referências do Eletropop, que estão em alta hoje, né? Como aquela música pipoco. Eu não sei se você já ouviu, né? Que é meu beijo vai te viciar, minha pega... Ela tem o Eletropop junto, que é essa mistura, né? Do eletro com funk, ou seja, o pop, por ser algo popular, é exatamente essa mesclagem. Então, você pegar o eletrônico, né? Que geralmente se usa em mais embaladas e colocar na música comercial no pop. Então, o Eletropop, ele meio que conversa com esse universo, entendeu? A gente usa elementos da música eletrônica e trazemos para a sonoridade pop. Ou seja, Brasil, né? Brasil, exatamente. Brasil. Ai, que alfa dessa mistura. Essas misturas. É, então, porque eu estava ouvindo algumas canções, né? Tem uma canção chamada Tanto Calor. Cara, que você pega alguns elementos de músicas caribenhas, né? Tanto calor, né? Aquela coisa calhente. Mas, ao mesmo tempo, você coloca alguns sintetizadores, coloca algumas batidas de IG-Chá. Você consegue... E, assim, fica tudo suave. Você consegue suavizar a música, você consegue equilibrar, cara. É você mesmo que faz as mix do seu trabalho? Na verdade, acontece da seguinte forma. Todo o beat, né? Todo o projeto do instrumental da música, eu que faço a produção, certo? Mas eu tenho uma parceria que trabalha comigo desde 2019, que faz o resto do processo. Que ele, né? A masterização e a mixagem da voz, que é Rodrigo Rochel. Então, o passo inicial sempre é comigo, né? Eu faço todo o projeto, todo o beat, todo o bonitinho. Como a música vai ficar. E aí, assim que ela está prontinha, grava a voz e passa para Rodrigo Rochel fazer a parte da mix e da masterização da voz. Sim, cara. Maravilhoso, maravilhoso, sensacional. E é isso, né, cara? Não dá para fazer nada sem parceria, né? Ah, eu faço sozinho. Ninguém faz sozinho. Não tem como. Exatamente. Aí a gente se conheceu... Eu conheci Rodrigo Rochel em 2019, que, na verdade, foi por conta dele que me ajudou a trazer essa sonoridade mais forte para as minhas músicas. Porque, assim, eu sempre tive dificuldade de encontrar produtores em que conseguisse fazer com que as ideias que vinham na minha cabeça se tornassem reais, entendeu? Então, por conta dessa dificuldade, eu aprendi, né? Tive que aprender a produzir sozinho para poder conseguir chegar ao resultado que eu tenho hoje, entendeu? Então, essa parceria, por causa desse olhar que Rodrigo Rochel trouxe, na visão de que a gente pode fazer, sim, uma música pop de qualidade, foi que eu vim ter o interesse de começar a produzir. E começando pelas minhas músicas, entendeu? Para, assim, começar a produzir outros artistas. É, porque não é funk, né, cara, o que você produz, né? É eletro-pop. Então, você... Porque, assim, eu fico muito preocupado, por exemplo, em ouvir um trabalho como o seu e associar com o funk. Não que seja proibido associar com o funk, nada disso. Mas é legal a gente separar também os gêneros, né? Não colocar tudo no mesmo balaio, porque é até melhor em termos de mercado. É legal que possamos dividir esses gêneros, não para excluir um ou outro, mas para abrir o mercado. Com certeza, exatamente. Porque quando você pensa em um gênero diferente, gênero musical diferente, você abre um outro nicho musical brasileiro, que é isso. Eu vou te contar uma coisa, viu? E é isso que os gringos ficam tentando buscar. E eles não conseguem. Exatamente. A gente cria gêneros e subgêneros o tempo todo, o tempo todo. E isso é bacana. E você pegou tudo na raça, então. Tudo que você desenvolveu foi sozinho. Você não fez nenhum, sei lá, numa universidade para aprender, fazer as coisas. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Eu tenho um irmão que ele também é produtor musical. Ele tem o nome artístico dele de Lidl. Ele tem um canal até grande no YouTube que faz march-ups. Ele pega músicas internacionais e faz aquelas mesclagens. Que hoje no TikTok está sendo muito usado. Pegar uma música e mesclar com o outro e fazer uma trend. Ele já fazia isso desde 2014. Entendeu? E aí, com isso, ele foi crescendo. E aí, ele que, na verdade, que teve a orientação de me passar como eu poderia iniciar esse propósito. Ele também não tinha o conhecimento que hoje ele tem. Mas ele conseguiu me dar uma direção. Entendeu? Ele pegou... Eu peguei na época, né? Comprei um notebook, que é o que eu uso hoje para trabalho. Peguei ele, né? Comprei na loja, tudo certinho. A primeira coisa que ele chegou foi baixar e passar o programa e falou Agora eu vou te dar um nó que você se vira. Que você também tem que aprender. E foi exatamente o que aconteceu. Cara, eu entendi que doideira. Isso. E foi correria atrás de correria. Porque, tipo, eu meio que aprendi a mexer, a produzir, juntamente com a produção do meu EP, do meu primeiro EP. Então, era fazendo música por semana, por semana, por semana. Chegava em Rodrigo Rochelle, às vezes não era aquilo que batia. Aí voltava e fazia tudo de novo. Então, foi nesse processo que aí a gente foi desenvolvendo o aprendizado. Então, e aí você começa mesmo nessa pegada em 2019. E aí você desenvolveu o seu primeiro single, que, na verdade, vira um EP. Me explica essa história, cara. Um single que virou um EP. Pronto. Em 2019, foi no mesmo ano que eu vinha uma vontade minha de começar a cantar. Porque, tipo assim, eu sempre fui, sempre cantei desde criança. O problema é que, como eu fui criado meio que num ar cristão, que eu também já fui de igreja, eu sempre escutava que eles diziam que a oportunidade viria um dia quando... Sabe aquela coisa que diz que vai cair do céu e não vai cair? Foi exatamente isso, entendeu? Então, eu não entendia o porquê que eu estaria num lugar, né? Onde eu só produzia, produzia, produzia e não vi o resultado que eu queria, né? Que era desenvolver, poder lançar uma música, poder fazer tudo. Que foi através disso, né? Que eu comecei a abrir meus olhos e verificar que realmente a gente não é cair do céu. A gente tem que realmente correr atrás. Então, foi nesse período de 2019 que eu comecei a ter o interesse de produzir, né? De gravar uma música, só que aí aquela história que eu estava contando no início. Eu não achava produtores que me entregassem o resultado que eu queria. Então, eu tive que ter uma decisão. Ou eu vou tentar correr a mais atrás, verificar onde eu posso encontrar esse produtor. Então, eu mesmo vou ter que produzir. Que foi aí que eu comecei a produzir minha música, entendeu? Lancei esse single, que o nome dele é Tentativas. Mas, no início, a gente não tinha a ideia de se tornar um EP, entendeu? Foi aí que, quando a gente começou a produzir, aí vem surgindo mais músicas que casavam com a sua gravidade. Tanto que o EP, ele é um EP de eletropop. Mas você consegue ver o gingado que tem no Nordeste. Você consegue ver um pouco do pop. Tem reggaeton meio misturado com esse eletropop. Eu ia falar isso. Tem um lance de reggaeton e tem um lance também de R&B. Isso, exatamente. Então, foi meio que surgiu esse EP eletropop, entendeu? Através dessa experiência de produzir esse primeiro single. Tanto que o nome é Tentativas, exatamente por isso. Porque foram várias tentativas até eu conseguir lançar esse EP. E aí, a gente lançou o EP. Hoje, ele é intitulado como ilusão, né? Porque ele, no contexto geral, em tudo, fala de desilusões amorosas. Mas é um EP bastante riquíssimo, principalmente no eletropop. Nossa, bacana. Muito legal. Muito legal essa jornada de autoconhecimento também. Porque você teve que passar por isso. Se entender como artista, né, cara? Com certeza. E aí, você começa, então, a se entender como artista, efetivamente, a partir de 2012, certo? Eu fiquei sabendo que você participou de um programa de TV, uma espécie de reality show musical. Reality show ou festival, não sei dizer direito. Mas fica aí, cara. Como foi essa sua participação nesse programa? Pronto. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Foi na mesma época do auge do The Voice Brasil. Logo que ele surgiu aqui no Brasil. Aí teve esse auge. Aí, o que aconteceu? Hoje, até hoje, rolam concursos em cidades que eles procuram, por exemplo, a voz da cidade. E aí, o que aconteceu? Nesse ano de 2012, aconteceu a oportunidade de eu estar lá no Ceará, né? Que eu estava um período lá. E aí, eles estavam buscando, fazendo um concurso, exatamente, para procurar a voz de Parambu. Certo? E aí, eu fui com o Caratapa. Porque eu também não sabia se eu ia ser escolhido para a seleção, para poder cantar ou não. Eu fui. Graças a Deus, eu consegui. Então, foi uma jornada bem interessante, porque eu conheci pessoas que hoje eu também consigo carregar para mim a vida toda, né? Que a gente desenvolveu de amizade. E foi uma experiência incrível de eu poder mostrar o meu talento. Não ganhei, mas eu consegui ir para uma fase onde eu pude realmente ter o aprendizado. Deu só de participar, ter a oportunidade, entendeu? Foi incrível. Eu cantar para pessoas que eu nunca vi, ter aquela experiência, né? Da pessoa virar. Porque o sistema do programa era a mesma coisa do The Voice. Qual o nome do programa? Você lembra o nome do programa? Não. Na verdade, ele tinha como nome de A Voz de Parambu. Entendeu? Ele tinha esse título, entendeu? Só que como é um programa de cidade, né? Aí ele era a voz da cidade, entendeu? Então, foi bem legal a oportunidade que eu tive de mostrar o meu potencial. Nossa, bacana. E aí foi aí que deu o start. E aí, 2012 para cá, você não parou mais com a música. Isso, não parei. Exatamente. Eu, quando eu cheguei aqui de volta na Bahia, né? Porque a minha vida é uma loucura. Uma hora eu estava... Porque eu sou de Parambu, né? Nasci no Parambu, Ceará. Porém, por conta do trabalho de meus pais, eu sempre estive viajando. Então, eu morei um período no Rio, morei um período em Minas Gerais. E aí, eu estacionei realmente aqui na Bahia. Entendeu? E aí, depois que eu voltei desse concurso e tal, eu ainda consegui cantar em uma banda. Eu participei de uma banda que eu fiquei até um certo período, né? Só que por motivos, né? De cada um seguir o seu caminho, a banda até que se desfez. E aí, depois disso, é que veio realmente a minha jornada de lançar projetos, que foi em 2019. E aí, você, em 2019, lança projetos... Aí, o projeto com o seu parceiro. E aí, antes de tudo isso, antes da música, o que você fazia? Qual era a sua... É lógico, antes da música, você devia ter quantos anos, né? Você era criança, mas... E se você se imaginava nesse ramo, qual era o seu pensamento sobre você mesmo no futuro, assim? Sim. Na verdade, eu sempre tive a vontade, sabe? Sabe aquele sentimento que você sente que você vai ser realmente alguma vida? Só falta realmente o tempo, esperar o tempo, dizer realmente o que vai acontecer? Era o que eu sentia, entendeu? Então, por exemplo, assim... Eu sempre fui fã de série Teams, adolescente, raiz com músico, aquela coisa toda. Então, eu sempre cantava. Eu não sabia que eu tinha um nome de cantar, realmente. Eu sempre cantava, fazia segunda voz, fazia melisma, fazia tudo, porém, o que acontecia? Eu não tinha alguém para me dizer, realmente, que eu tinha essa capacidade. Eu me descobri isso, realmente, quando eu comecei a frequentar a igreja. Porque aí, uma parte toda, ela chegou, ela viu eu cantando uma das músicas lá, e aí ela falou, rapaz, você tem um dom de cantar. Tem, sim. Tanto que, para mim, foi uma oportunidade tão boa essa parte de quando realmente eu estive na igreja para desenvolver meu talento, porque, assim, eu cheguei nesse período nessa igreja, eu não sabia de nada. Eu mal entrei na igreja, ela já me colocou para cantar na banda de frente. Eu, sem experiência, sem saber de nada, ela falava, não, não se preocupe, que eu vou te orientar em tudo. Então, eu ficava besta, entendeu? Com essas situações, porque, tipo assim, tinha muitas pessoas lá, talentosas, entendeu? Que estavam esperando uma oportunidade. Mas aí, eu só cheguei e já fui, né? Fui cantar. Através disso, eu também desenvolvi o tom de tocar, porque eu também toco instrumento. Certo? E aí, foi aí que eles também viram que eu tinha essa vontade de tocar algum instrumento, e aí eles pagaram para mim, né? Tiraram da igreja, né? Um valor, e deram para me aperfeiçoar o meu talento. Eles pagaram o professor de piano, né? E aí, ele começou a me ensinar piano. Ele me deu umas três aulas e o resto da frente, eu tinha sozinho. Caramba! Você aprendeu piano sozinho, né? Três aulinhas e já era. Já era, exatamente. Isso, aí é isso, entendeu? Então, desde cedo, eu sempre tive essa oportunidade, entendeu? De estar sempre nesse meio, entendeu? Então, eu soube, graças a Deus, que eu soube aproveitar, entendeu? Que isso me trouxe até onde eu estou hoje. Sim, com certeza, com certeza. E sua família, os seus pais, como eles lidavam com essa ideia de você começar a ingressar na música? E outra coisa, antes de você responder essa primeira pergunta, eu quero também que você me fale um pouquinho sobre a sua música no sentido das letras. Porque você, como você acabou de dizer, você teve uma experiência muito grande na igreja. Só que eu reparei uma coisa nas suas letras, que é a seguinte. Você fala de questões ligadas à sexualidade, mas você consegue trazer isso de um letro tão natural, tão natural, que, assim, acaba passando batido. Por quê? Porque é tão bem construído, essa é a minha percepção, foi tão bem construído a letra com o ritmo, e o que você fala foi tão bem encaixado que você consegue falar de um jeito tão natural que passa a ser batido, assim, que não é uma coisa que choca, saca? Sim. E aí eu quero saber sobre a sua família nesse sentido, sobre a própria igreja, como que foi a sua conexão com a igreja depois disso? Pronto. Na verdade, assim, minha família, né, ela sempre teve esse apoio. Porque, assim, minha família, elas são famílias que vieram de músicos também, entendeu? Minha mãe, ela teve um período, só que, como a gente é lá do Parambu, né, do Ceará, o foco de lá é forró. Então, meu pai e minha mãe, eles se conheceram geralmente nessas bandas de forró. Então, eles trabalhavam juntos nesse tipo de área, entendeu? Até que, em um certo momento, eles viram que não tinha mais o que fazer, porque tinha filho, né, pra criar, tinha tudo pra cuidar. Então, foi nesse start que meu pai, né, ele começou a viajar trabalhando. Até hoje, ele faz isso, entendeu? Ele viaja trabalhando. E aí, nesses idas e vindas, foi que aconteceu de eu realmente estacionar em um lugar, que foi aqui na Bahia, né, que aí, como teve um período de minha vida que, tipo assim, eu achava que, principalmente aquela questão de sonhos frustrados, né, que a gente sempre tem a esperança de ter, os sonhos realizados e tal, foi aí que eu vim abrir a minha mente de ir pra igreja, entendeu? Porque eu achava que, por exemplo, se eu chegasse lá, eu poderia um dia realizar e tal, que foi aí que veio todas essas oportunidades, entendeu? Entendi. E aí, foi nesse caminho que eu vim percorrendo, né? Fiquei na igreja até 2017, entendeu? Até porque tinha algumas coisas que hoje não compactuam com o que eu creio, entendeu? Não compactuam com o que eu quero pra vida, entendeu? Então, até por isso que eu segui, realmente, o meu caminho que era pra ter seguido. Que jornada, hein? Que jornada grandiosa. E você é jovem, cara, você é bem jovem, né? E já passou por tudo isso, já teve todas as experiências, né? É interessante ver, né, essa... Esse comportamento, né, diante da vida, de uma pessoa tão jovem como você. Muito legal. Pois é. E dar uma resposta agora das letras. Assim, quando eu lancei esse meu primeiro EP, né? Esse é o Eletro Pop, eu trouxe uma vibe mais sofrida no sentido de letra, de coisa amorosa, exatamente porque era uma fase da minha vida em que eu tava realmente vivendo. Eu tive frustração, eu tive muita coisa que acabou indo pra letra das músicas, entendeu? Só que hoje eu precisava, assim, porque, assim, minha música hoje, eu gosto de fazer música em que eu consiga ter uma visão futuramente que as pessoas possam ouvir tranquilamente, entendeu? Por isso que você falou, né, que ouvir a letra, por mais que a letra seja uma letra que fala de uma vibe, de um momento, de uma coisa mais explícita, por conta da melodia e até mesmo da forma que foi composta, você não percebe. Por mais que a letra esteja falando realmente sobre aquilo, mais que você só viaja na música, entendeu? Isso. Então, essa construção, essa construção já foi uma coisa meio que proposital, porque, tipo assim, hoje a gente sabe que tem muita música explícita que já chega logo de casa e te taca logo o que tá acontecendo, entendeu? Eu realmente precisava de fazer isso até pra poder mudar um pouco, né, da minha personalidade, trazer uma coisa, tentar trazer uma coisa, porque por mais que eu tenha 23 anos, eu ainda me acho um pouco meio adolescente no sentido de algumas coisas, entendeu? Então, eu queria realmente quebrar isso. Aí foi por isso que veio logo, teve a minha primeira música, né, de 2021, que foi Convite, Botafogo, que ela tem esse mesmo sentido, só que metafórico, e depois veio o tanto calor exatamente pra reforçar o que realmente eu tava dizendo. É, você, olha que legal, você divide em atos, né? Quer dizer, o que eu tô ouvindo agora, por exemplo, também dialoga com o que você gravou lá atrás. É legal você fazer esse lance de álbum. Olha, eu vou te dar uma dica, hein? Se eu fosse você, dica, futuramente pegaria tudo isso e transformava em um disco mesmo, um LP, cara. Com certeza. Eu já pensei nisso também. Sugestão. Porque isso que você fez é uma característica de álbum, né? Você já tá construindo um álbum, na verdade. Exatamente. Não, eu já tinha pensado exatamente nisso, só que aí o que acontece? A gente tem uns planos, porque assim, eu lancei, né, Convite, que ela é uma música totalmente, ela tem uma vibe de eletropop, ela é um track misturado com army, é uma mistura bem gostosinha. Tem o tanto calor, né, que tem essa outra vibe também, mais de relaxar no sentido. Tem o Monumento, que eu também lancei recente, e vai ter a próxima que eu vou lançar, que ela também tem o mesmo contexto no seguinte de palavras, entendeu? No seguinte, o que quer dizer realmente a música. Só que ela, eu acho que ela vai mais viciar do que essas outras, porque ela é uma música que ela traz essa linha melódica que também, quando a pessoa ouvir, ela vai passar despercebida, mas a música, ela é bem gostosinha, entendeu? Então, eu já pensei realmente em lançar. Eu vou lançar, né, já que a gente ia falar sobre lançamentos, eu vou estar lançando eu creio que agora, de final de agosto, passei a tempo, vai estar lançando o EP, né, onde vai ter essas músicas que eu já lancei, junto com uma novidade que eu estou trazendo, né, mas antes disso, até o iniciozinho de agosto vai sair um single novo, só para dar uma resposta. Ah, maravilha! E aí vai vir um EP junto. Ó, então, galera, é o seguinte, hein, ó, fiquem ligados e ligadas aí que novidades virão agora em 2022, agosto, então fique ligado, fique ligada aí, fica ligades que vai vir coisa boa por aí. E fiquem espertos e espertas, porque todas essas informações estarão lá na descrição do vídeo no YouTube. E o que você está aprontando para a gente, mais ou menos, aí dá para dar uma prévia do que você está tentando produzir aí? Dá sim, porque como já está próximo de lançar, entendeu? A gente só está, já está tudo pronto, a gente só está esperando mesmo uma questão de data, porque, assim, como eu sou produtor musical, tem uns projetos que eu vou estar lançando durante o ano que eu estarei como, representando como produtor, entendeu? Então, se por acaso vocês olharem os perfis das minhas redes sociais, vocês vão ver músicas que eu estou lá, mas como produtor, entendeu? que vai fazer parte do catálogo, mas só como produtor. Então, eu estou decidindo aí algumas coisas ainda para poder dar esse start nessa música que vai vir agora e o nosso SET. Essa música, ela também vai ser uma música mais diferente que eu já fiz do que essas outras que eu estou fazendo, né? Tanto que a Loh ela veio com uma mistura de hip-hop, com esse lance mais latino, mais caribenho, a gente misturou também um pouquinho do que está em alta, que é o Pagotrap, e o Pagotrap, olha, vou ser bem sincero, eu não ouvi, nunca tinha ouvido falar do Pagotrap, como seria? Porque, na verdade, o seguinte, o Pagotrap, eu não sei se você conhece a cantora Maia. Conheço, conheço. Pronto, Maia, ela já é uma das representantes do Pagotrap, é uma das inspirações também, né? A gente já trabalha junto em algumas coisas. Ah, Maia, ó, em breve eu quero você aqui no Olhar Periférico, hein? É. A única diferença do Pagotrap, Pagotrap, né? Porque o dela já realmente é Pagotrap mesmo. A sonoridade que eu estou aplicando, ela é diferente. Por mais que você já Pagotrap, né? Tem um nosso exame de Pagotrap, ele é mais leve, entendeu? Por isso que você falou que a questão de sentir uma coisa mais, por isso que ele passa despercebido. Ele sabe que está ali, mas ele passa, entendeu? Eu vou falar para você a sensação que eu tive. A sensação que eu tive é assim, ó, fim de tarde, você chegou no trânsito, fim de tarde, você coloca ali, abre uma cerveja, um suco, uma água, não sei, senta no sofá e viaja. Viaja. É isso que eu senti, foi isso que eu senti, foi exatamente isso que eu senti no seu trabalho. É essa a proposta? É essa a proposta, exatamente para relaxar, entendeu? E aí, essa nova música que eu vou trazer agora, ela também vai ser diferente, a gente está trabalhando com a bregadeira, que a bregadeira também está super em alta, a gente tem referências, por exemplo, que estão usando muito esse estilo David, Matheus Carreira, eles estão usando bastante, fora outras pessoas que também, como Zé Felipe e outras pessoas. E essa bregadeira, ela também tem um pouquinho de pagotrépica, a gente colocou, só para dar a mescla, para fazer sentido com o contexto, até porque vai virar um EP, e aí ela tem uma letra bem gostosinha para você dançar, ela lembra muito uma roxa. Ah, legal. Então, ela é uma vibezinha bem, por isso que eu estou falando que ela é uma vibe bem gostosinha, porque ela é nesse sentido, entendeu? Legal o seu trabalho, cara, e você já tem muita coisa aí produzida, você tem várias, várias coisas coisas que você vai produzir ainda, que você vai lançar, e eu quero saber de você, já que você é produtor musical, vou explorar isso também, vou aproveitar. Como é, por exemplo, a cena musical para quem pretende trabalhar com música na região nordeste do Brasil? Porque, assim, a gente não pode ser hipócrita ao ponto de achar que a cena é igual no nordeste e aqui no sudeste, né? Infelizmente, existe uma certa discrepância, mas eu quero saber se nessa área que você se propõe a trabalhar, ela também, essa discrepância também em termos de desenvolvimento é parecida. Isso, na verdade, assim, é um pouquinho complicado, porque o nordeste é uma mistura enorme de estilos, entendeu? Então, eu estou meio que aprendendo a como entrar, a como entender como é que funciona, porque, assim, por mais que tenham várias oportunidades, muitas pessoas fazendo muitas coisas que você escute, é a mesma vibe, mas sempre tem alguém que vai superar, no sentido de trazer realmente um essência, uma coisa que realmente é verdadeira, entendeu? Então, aqui também tem muito isso, entendeu? Não é só aí, não, aqui realmente o mercado é bem concorrido, né? Agora a gente tem que estar sempre abrindo o olho, porque, assim, tem que realmente aproveitar as oportunidades, como é o meu caso, né? Eu estou aproveitando uma oportunidade, já que eu consegui entrar nessa brecha, e aí, porque, assim, meu foco mesmo, eu falo com referência ao meu trabalho, era de estar em outra vibe, entendeu? De estar em outro estilo, de estar em outra vibe que pudesse mesclar e até trazer uma identidade aparente amigo. Porém, eu tive a oportunidade, então, estou aproveitando essa oportunidade e vou suprir ela até ver que realmente está fechando para poder partir para outro, entendeu? Mas aqui é bem variado. Bom, Ícaro, muito obrigado, foi um prazer conversar com você, continue voando, continue produzindo, continue trazendo essas coisas maravilhosas que você traz para a gente, muito obrigado mesmo para você estar aqui hoje comigo, e, ó, você que está aí ouvindo e assistindo, por favor, vamos consumir o trabalho de Ícaro, tem muita coisa boa já publicada e vão vir muitas outras coisas maravilhosas, então, por favor, contamos com você. Valeu, eu que agradeço pela oportunidade, por você ter aberto essa oportunidade para mim, eu só tenho mesmo o que agradecer. Muito obrigado. É isso aí, e assim termina esse episódio de Olhar Periférico, muito obrigado a você que ficou aqui até agora, um grande beijo e fui! Aplausos 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 Obrigada.